Como se manter atualizado na nutrição materno-infantil? Eu recebo todos os dias essa pergunta de tantos profissionais da saúde que me acompanham nas redes sociais, nos meus cursos, enfim. Primeiro quero dizer que, de fato, é extremamente importante que você se mantenha atualizado para atender o público materno-infantil. Há um tempo atrás, aliás, nem tanto tempo atrás assim, até alguns anos atrás era muito comum a gente ouvir as pessoas falando assim Ah, eu atendo de tudo e também faço nutrição materno-infantil. Eu mesma ouvi isso de muitas pessoas. Ah, é bobagem, não precisa se especializar. Não, precisa se especializar? Sim. Por quê? Porque o universo materno-infantil, ele é um universo complexo, cheio de particularidades. E tudo que acontece nesse binômio, aliás, desde o preparo para a gravidade, depois no binômio mãe-feto, mãe-filho, vai ter impacto não apenas nessa, mas como nas próximas gerações. Então, você tem que se atualizar. A criança não é um adulto em miniatura. Ela tem particularidades muito características de cada fase, inclusive, da sua vida. O bebê tem uma característica diferente da criança, do lactante, do recém-nascido, do lactante, do lactante, do pré-escolar, do escolar e do adolescente, por aí e tal. Então, para começar, estude. O PubMed está aí para todo mundo. Acesse o PubMed, baixe artigos, comece estudando. Acho que isso é extremamente importante. Observar sua atuação clínica, mas buscar nos artigos também. Algo que é extremamente importante é fazer uma boa pós-graduação. Se você quer atuar na área materno-infantil, faça uma pós-graduação nessa área, dentro aí do seu segmento. Uma pós-graduação de relevância. Que não seja apenas para você ter um certificado, um diploma. Porque não é isso que vai fazer tanta diferença. O que vai fazer diferença é você ter professores que saibam o que estão falando, professores capacitados com um bom currículo, mas com muita prática clínica. Isso é extremamente importante. Faça cursos. Hoje a gente tem cursos online. Coisas que quando eu comecei, ou não existiam, eram muito difíceis. Hoje você pode frequentar virtualmente congressos. A gente tem aí a Abrami promovendo congresso internacional, meeting internacional, jornada, tudo disponível para vocês. Associe-se a Abrami. A gente está ali o tempo todo, a Associação Brasileira de Nutrição Materno-infantil. O tempo todo colocando artigos, colocando palestras, incentivando o estudo a todos da área materno-infantil. Todos que querem aprender mais sobre nutrição materno-infantil. Faça cursos online. Eu mesma tenho curso online Protocolo André Flix. Tenho curso de exames laboratoriais com o Alexandre Viar. Tenho bebê vitaminado, lancheira. Que muitos profissionais fazem esses cursos para estudar mesmo. E poder compartilhar esse conhecimento através da minha experiência clínica, das referências que eu coloco. E ele poder aplicar isso na sua realidade, no seu consultório. Muito importante quando você estiver assistindo uma palestra no meeting, num congresso, ou assistindo um curso online, que você estude. Então quando a gente faz uma palestra, quando a gente dá uma aula, a gente coloca ali referências, coloca artigos, cita exemplos. Então você tem que fazer. Agora eu faço. Eu vou em congresso, eu vou em muitos congresso, frequento muitos congresso todos os anos. E eu tiro print, fotografo, eu pego ali as referências. Eu vou no público médio, busco aquele artigo, baixo aquele arquivo, aquele arquivo do artigo e estudo. Passo noites ali estudando. Acordo mais cedo com os meus filhos no final de semana para estudar, para escrever, para produzir. Primeira coisa que você tem que ter é muito amor pela nutrição materno-infantil. Mas se você tiver muito amor pela nutrição materno-infantil, faça sacrifícios. Aprenda a ler inglês. Você sabe ler um artigo em inglês, mesmo que você não fale inglês. Mas se você consegue olhar esse artigo e tirar as contas principais dele, a informação principal que você precisa, isso é importante. Leia artigos, assista a aulas, estude. Essa é uma área muito promissora. A nutrição materno-infantil vem crescendo, mas vai crescer muito mais nos próximos anos. E nós estamos sedentos, nós estamos carentes de profissionais capacitados. Então essa é a sua vez. É uma área apaixonante, sim. É uma área que motiva muito, é muito gratificante. Mas você precisa estudar para isso. Você quer ser uma referência? Estude. Frequente congressos, meetings, faça cursos, leia artigos. Discute com os pares, discute com pessoas que têm prática clínica. Faça grupos de estudo. Enfia a cara mesmo, porque vale a pena. E assim a gente faz a diferença nessa geração. Um beijo. Quero encontrar vocês por aí. Pela vida, sempre estudando, sempre levando uma palavra de ano para todos. A polis colegas, a gente não é concorrente em nada. Pelo contrário, a gente é um time que quer fazer a diferença nessa geração. Já tem dado certo e você pode fazer parte dessa história.